O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio de 2023, está chegando. As provas acontecem em novembro, de acordo com o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que aplica os exames, quase 4 milhões de pessoas vão fazer o exame neste ano. Um aumento de 13,1% em relação ao ano passado. A reportagem está aqui no telão. Faltam dois meses. Este é o tempo que muitos estudantes têm para intensificar o preparo para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E tem muitos alunos de olho nesse tempo, como o Nildson, que se desdobra entre os estudos e o trabalho. O que o estudante do terceiro ano da Escola Estadual Carlos Luz, em Governador Valadares, quer, já está definido. Estou pretendendo fazer psicologia. E aqui na escola estão proporcionando, estão fazendo mais aulas sobre redação, sobre temas que vão mais abordar o Enem. Então, eu estou me sentindo um pouco mais preparado. E também, às vezes, chego da escola, vou para a casa, eu trabalho, né? Volto à tarde, leio alguns livros e tal, e é isso. A professora da escola, a Edmara, conta que há um cronograma de trabalho intensificado com os estudantes do terceiro ano. Porém, desde os anos finais do Ensino Fundamental, esse conhecimento voltado para a prova já é aplicado na carga horária dos alunos. Aqueles alunos que realmente têm essa pretensão de estar fazendo o Enem, né? Aqueles que realmente querem, eles têm esse acompanhamento mais próximo com o professor. Então, nós fazemos esse acompanhamento com eles via rede social, com apostilas que nós enviamos para eles. Aí, quando estiver mais perto das provas mesmo, aí a gente vai ter um momento específico com eles, justamente para essa preparação. Essa preparação vem sendo feita desde o começo do primeiro ano. Então, no terceiro ano seria uma combinância mesmo, né? Já para eles estarem mais cientes de como é mesmo, de como são as questões, de como é a prova, tempo de prova. Então, nesses momentos que são aplicados esses simulados, o objetivo é justamente prepará-los para esse tempo de prova. A mesma estratégia é utilizada na Escola Estadual Darcy Ribeiro, no bairro São Paulo. O diretor explica que é feito um trabalho específico com os alunos, tanto de matérias curriculares, como fortalecimento físico e até mesmo psicológico. Tudo voltado para a capacitação dessa turma. O nosso objetivo é mostrar para eles, através de quê? De palestras, de faculdades, com parcerias com faculdades, né? Para que eles tenham essa oportunidade de conhecimento, até mesmo a questão do mercado de trabalho. Então, nós fazemos aqui simulados, tanto de componentes curriculares, como também simulados gerais, né? Preparação, até mesmo a questão de física, que a gente fala que é importante, né? Porque a prova é mais ou menos umas 5 horas e meia, 5 horas de prova. Então, isso também é importante. A gente conscientiza eles a questão da alimentação, a questão de estar preparado, né? Então, o trabalho em relação à redação. Então, nós temos um corpo docente aqui, muito competente, que a gente considera, para que esses alunos possam ser sim preparados para essa jornada, né? As provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro em todo o país. Em Minas Gerais, são quase 359 mil estudantes, que assim como a Bruna e a Meline, também prestarão o exame. O estado é o segundo com o maior número de inscritos. Só fica atrás do estado de São Paulo. Esse é o primeiro Enem das amigas que estudam na mesma sala e compartilham conhecimento dentro e fora da escola. A gente começou aqui na escola, né? Com os nossos professores que nos auxiliaram, para a gente começar a estudar para o Enem do jeito que a gente consiga alcançar uma nota mais avançada no Enem e alcançar, eu acho que a profissão, né? A gente faz aqui em estudos orientados, simulados do Enem, aulões e essas coisas assim. Aí, quando é a nossa casa, a gente está num grupo de estudo e aí nós duas começamos a estudar juntas para compartilhar informações, né? Diferente da amiga Meline, que quer ser veterinária, Bruna quer se formar em teatro. Assim como a amiga, já sabe o caminho que precisa para isso. Estudando com o cronograma aqui na escola, em grupos que ela me mandou, que ela me compartilhou, e fazendo as redações, buscar ajuda, começar a estudar, entrar em foco, pedir ajuda para os amigos. Vocês, alunos, vocês são capazes disso. Basta querer. Basta querer. Cumprimentados todos, dos educandários mencionados aí, né? A escola da C. Ribeiro no bairro São Paulo e a escola estadual Carlos Luz. O nosso querido Morro do Carapina, diretor Miguel. Beijo no coração dele. Tem feito um trabalho sensacional lá. Beijo no seu coração, Miguel, de toda a equipe do time aí. Apareceu a professora Edmara. Carlos Luz, onde eu formei primeiro grau, né? Ah, é. Rua Ipiranga 374. A minha casa, Ipiranga 375. Frente, só atravessava a rua. Beijo no coração da turma aí. E viva o ensino público!